É um kit de pulseira Que é o décimo kit de pulseira que a Maria Clara ganha Você é louco lá Nossa lá Muito obrigada Nada Se desenvolver ela não tá usando nenhuma pulseira Ganhou dez kit de pulseira Eita, ajuda ela aí produção Fala pessoal tudo bem com vocês Olha só o novo react aqui E o vídeo que mandaram pra eu assistir e reagir É um vídeo abrindo meus presentes de aniversário Festa pop hit da Maria Clara É vamos ver junto comigo aqui esse vídeo Me disseram que é muito legal Tá bombadão Vamos assistir então e se divertir junto com eles aqui Atenção que eu vou dar o play aqui Pra gente soltar Pronto Soltou No vídeo anterior A gente é sempre Sabatinho palma Acho que é aniversário grande de exame É isso? Fica linda Olha aí É pique É pique Nossa cara Eu adoro festa de aniversário Festa de aniversário Festa de aniversário legal Que a gente pega os brigadeiros escondidos A festa já acabou Mas agora chegou a melhor parte De abrir os presentes Eu vou começar com esse aqui Gente Presente é da hora Foi da Isabela A Isabela Amém Que que ela mandou Esse aqui gente É um pop in pipes O que? Muito legal Também um fidget spinner Um pop it E também Ela me deu essas globos 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 Gente Eles são É muito Olha as bolinhas Que gruda Mas é muito Que da hora É muito Piqua choro É bom pra amassar Então vai pegar o nariz Então vai pegar esse conjunto De cordões Que eu achei muito lindo Vem seis Olha esse Ah mas eu não uso esse não Love Meu favorito foi esse aqui Eu só uso coisa de rato Obrigada Isabela E vamos abrir o próximo Esse aqui eu não sei quem me deu Mas é de fazer sabão Fazer sabão Cara bolinha de sabão É tudo de bom Meu irmão Eu adoro Tem um brinquedo de bolinha de sabão Que que é isso? Que as bolinhas de sabão que eu faço Com detergente Fica um horror Não pode fazer bolinha de sabão Com qualquer sabão Eu te pedi pro papai E pra mamãe Muito obrigada Olha minha Quanto brinquete Esse aqui Obrigado Dá pra mim Nossa Nossa mano Lego Freddy's É tipo de avião Nossa que da hora Meu o Lego é difícil montar Tem que ser muito inteligente Pra montar o Lego Eu adoro Lego Que difícil Que legal Yes Who? Olha só quem é Esse brinquedo Que tem que descobrir Qual é o rosto Você vai falando De peculiaridades Eu amei Muito obrigada Fede que não faz Não joga comigo Temos Esse aí Gente de slime Nossa Quanto brinquedo Mano Isso é louco Olha que caixa da hora Gente Muito obrigada Que que tem aí dentro Abre a caixa Que bolsa Ai Meu amor Parece gente grande Essa bolsa Bela bagunça Muito obrigada Bela bagunça Bela bagunça Um beijo Obrigado Minha outra bolsa Já tava batida Então vocês acertaram Muito obrigada Muito obrigada Bela bagunça Olha o kit de fazer pulseira Kit de fazer pulseira Olha só Quanto brinquedo legal Mas eu prefiro É uma bolinha de gude Fubeca Sabe bolinha de gude Aquela bolinha de milho Eu gosto mais Ela bolinha de gude É entendeu Esse aqui Vem um monte de Ai pra fazer pulseira Você escreve uma palavra Que você quiser Sem outra palavra Bem legal Bem legal Bem legal Mas eu não sei dinheiro Mas você vai me chamar Pra brincar com você Ou não vai Esse aqui Foi a Merlina Aqueles brinquedinhos Pequenininhos Eu acho muito fofo Muito obrigada Mas você não vai abrir Se eu não me engano Ela também deu Uma slime pra mim Slime? Slime é da hora Mal melaca A gente fica fazendo melaca Com slime Eu amei Eu podia botar slime Embaixo do cobertor do ratinho He 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 Olha dinheiro Dólar Esse aqui É da minha amiga Kate Muito obrigada Ela fala em inglês Obrigado Kate Dólar Dólar Olha gente Outro kit De fazer pulseira Olha quanto kit De fazer pulseira Aquela que essa menininha ganhou Aquela que linda Maria Clara né Ganhou Olha véi Pra menina É legal Eu gosto mais de carrinha Essas coisas Muito obrigada Mas eu Eu poderia te ajudar A fazer as pulseiras Se quiser Hum Tem um cartãozinho Feliz dia de natal Olha gente Olha que bonitinho Eu acho que lindo Eu amei Brinco Achei muito lindo É um brinquinho Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Muito obrigada Cadê o brigadeiro Cadê o beijinho Cadê o bolo Eu quero o bolo Caneca Eu adoro Caneca Eu adoro É tudo de bom Fazer chocolate quente Nossa que coisa linda Olha que da hora Muito obrigada Eu amo sorvete Eu amo sorvete Não vou vender sorvete Vou vender sorvete Pra todo mundo Eu quero fazer um pra mim Então gente Esse aqui Foi o que minha amiga Melina tinha me dado Que que é? Menina? Só que eu Não sei eu acho que Tá em sacana diferente Mas ela também deu essa Que que tem dentro? Olha só Meleca Você é bom pra passar na cabelo Cabelo, né? E a cinética também Muito legal Meleca mágica Que da hora, velho American Girl 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 Do tamanho do presente Do tamanho da Maria Clara Ah, não acredito, mano Não acredito Cara, eu adoro o Cupgate Cara, eu adoro o Cupgate Gente, é um kit de pulseira É o décimo kit de pulseira Que a Maria Clara ganhou Nossa, nada Muito obrigada Nada Se desenvolver, ela não tá usando nenhuma pulseira Ganhou dez kit de pulseira Eita, ajuda ela aí, profissão O que é isso? Uma cesta do quê? Um kit de coisa que... Peraí, deixa eu tirar o que eu faço Nossa, cara Eu preciso fazer amizade com essa menina Ela tem muito brinquedo Pra gente brincar também Sem interesse nenhum, né? Não, porque eu fiz o que é isso Mais um kit de pulseira Um monte de comitinho Cupi Não, porque eu fiz o que é isso Então, olha Os jelly fruits Rubi-bubis Essas track balls de... Olha aqui pra ver floro Nossa senhora Nossa, cara É muito pesada, gente Parece a barriga do ratinho Olha isso, o que é isso? Bolo de terra Bolo de quê? Bolo de nhaca? Verdade Nhaca? Esse aqui pode vir o ruim ou bom Vem o ruim ou bom? Tem que... Ovo cru ou pipoca Nossa, mano Ovo cru ou pipoca, velho? Você ganhou ovo cru? Eu tenho a mínima ideia desse doce aqui Também tem... Esse chiclete aqui De morango Big ball Pop 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 Cate Fletch Pique Pique Plop Pick Pique Pou Peque 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 Gummy 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 Fleck Fleck Também tem... Oh, tá vendo? Deram um monte de pulseira Ela nem usa pulseira Mas pra mim aí, mano Vou começar a usar esse bagulho aí Poc, poc Quem me deu esse aqui, se eu não me engano A Clarinha, que é a mãe do meu bebê favorito Mãe da meleca? Não, do meu bebê favorito É, muito obrigada De nada, querida E Sofia, né? É, Sofia também O último? Isso foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E eu gostei Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau Olha só Isso, ó Maria Clara Duas coisas que eu quero Eu quero um pedaço de bolo E quero um beijo também Um beijo Maria Clara Um beijo pra todos vocês, amiguinho Sensacional, quer que eu comente um vídeo Manda pra cá que eu vou comentar os vídeos Que você escreveu aqui no meu canal, tá bom? Então se inscreva E comenta e compartilha Manda pra todo mundo Tá no Youtube agora E comenta e acham E comenta e acham E comenta e acham E comenta e acham